Pessoal, nós estamos aqui no Barreiro, é o bloco esperando o metrô. Quem ajuda a organizar esse bloco é o André Xavier. O André é nosso fundador do PT aqui no Barreiro. E ele também é um organizador do bloco esperando o metrô. Ô André, o pessoal faz brincadeira, diz que tem muito tempo, que a gente era menino, agora já é avô e o metrô não veio. Mas a gente não perde a esperança e você está levando essa bandeira para a Câmara de BH também, não é isso? É isso aí, Rogério. Nosso bloco continua com muita cultura, muita folia, mas também luta, né? Em defesa da linha 2 do metrô até o Barreiro. E a gente queria agradecer a presença do Rogério aqui hoje no nosso bloco. Dia 13, né, Rogério? Aqui no Barreiro, no bloco esperando o metrô. Vamos continuar a luta e vamos continuar a folia aqui no Barreiro. Agradecimento especial para o Rogério Correia, nosso deputado federal e pré-candidato a prefeito em Belo Horizonte. Também André Xavier como pré-candidato a vereador aqui em BH. Muito obrigado, gente. Vamos continuar a folia e a luta. Sempre na luta. Sempre na luta. Eu é o único pré-candidato a prefeito que veio aqui no Barreiro. A gente não vai virar vovó para ver o metrô, não, hein? Não, não. A gente não vai virar vovó para ver o metrô, não, hein? É isso aí, BH pode mais!